Muito boa noite, treinadores! A gente está aqui começando a nossa décima sessão de Pokémon, usando o sistema de mutantes malfeitores. Eu sou o Peppa e vou ser o GM dessa sessão. E vamos começar aqui apresentando nossos jogadores, começando pelo Max. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Max. Eu estou jogando com o Duncan, eu me esforcei para lembrar o nome do personagem. E o Duncan é um treinador que gosta de explorar e pesquisar Pokémons ultra-mega-raros. Logo em seguida, nós temos a Mariana. Oi, gente! Aqui é a Mariana. Eu estou jogando hoje com a Elise, ela é uma criadora Pokémon. Ela não liga muito para batalhas. Ela está aqui pela zoeira e para bombar nas redes sociais. Em seguida, nós temos o Caio. Oi, pessoal! Eu sou o Caio, jogando com o Fal. E o meu grande objetivo é mostrar para vocês que passarinho também bate. E terminando, nós temos o Fael. Fael, eu vou te avisar, você está com o nome de Elunia, tá? Ok! Eu não sou a Elunia. Eu sou o Fael, estou jogando com o Caio. E o Caio é um treinador que veio de Alola. Ele veio para Kanto, para... Kanto? Jouto? Kanto? Para poder aprender como funciona a Liga Pokémon aqui e para poder ajudar a trazer uma Liga para Alola. A gente vai começar aqui com uma pequena recapitulação, né? De tudo o que aconteceu, porque... Bom, faz algum tempo, né? Então, os nossos quatro... Treinadores, digamos assim, eles começaram a aventura deles em Pallet, como uma boa parte do pessoal aqui de Kanto, né? E logo no início da aventura, eles se dirigiram até uma praia, aqui ao sul, e descobriram que um pequeno garoto chamado Oswaldo tinha desaparecido. Em busca do garoto, eles encontraram um rocket com um dispositivo um tanto bizarro. Que depois de um tempo, eles descobriram que era capaz de forçar, digamos assim, uma viagem no tempo. E que existiam mais três, e que esses três delimitavam uma área de atuação. Eles seguiram até a floresta de Viridion, onde encontraram o segundo dispositivo, junto com um celular descartado. Ao entrar em contato com a polícia, eles descobriram que esse celular... É que a única mensagem desse celular que tinha recebido, né? Era de um aparelho descartável, que tinha sido adquirido na cidade de Saffron. E no dia seguinte a isso, eles tiveram um sonho um pouco estranho, no qual eles eram um Pokémon, e eles viram um cientista chegar meio perdido no tempo, e abordar o Rocket que tinha colocado esse dispositivo. Eles continuaram a jornada deles, até a cidade de Cerulean, onde eles encontraram, de novo, esse cientista. Só um minutinho... Aqui. O cientista Ralph. E conversando com ele, descobriram que... Bom, em primeiro lugar ele estava bastante perturbado, né? E em segundo lugar, parece que ele ficou travado no que ele dizia ser tempo nenhum. Em que ele via apenas uma sala com uma inscrição. Que o Duncan, de acordo com todas as histórias e conhecimentos que ele tinha, identificou como sendo uma das salas secretas das ruínas de Ralph. Se eu não me engano, foi seu avô que falava sobre as histórias por você, não é, Max? Exatamente. Então, ele reconheceu como uma das salas ocultas das ruínas de Ralph. E logo que vocês estavam pra sair da casa, vocês recebem uma ligação. Não é essa música. Vocês recebem uma ligação da... Oficial Jane, que trouxe vocês até aqui, dizendo que quatro rockets se encontravam no... próximo ao esconderijo, onde o cientista estava escondido. Né? Vocês tinham determinado um curso de ação, mas eu me esqueci. Então, podem definir ele se vocês quiserem. A informação que vocês tinham é tem um rio. Não dá pra todos vocês passarem despercebidos por ele. Vocês podem tentar enviar o cientista com a ajuda do... pudim, da Mariana. Pudim não é um doce. Ele é um doce sim, tá? Ele é um doce, mas não é comestível. Pelo menos nós esperamos que vocês não comam. Não vamos transformar o Pokémon do amiguinho em sobremesa nem almoço. Exatamente. Então, essa pode ser uma opção pra vocês. se eu não me engano, vocês tinham decidido que vocês iam bater nos rótulos. Isso pode ser mantido se vocês quiserem, se vocês não tiverem nenhuma outra ideia. Eu acho que tinha uma passagem lá pra trás que fedia pra caramba, não tinha uma coisa assim? Não é uma passagem. É um banheiro todo vomitado. Esse cara tá abado de álcool. por muito tempo. Ele tá... Ele é uma pessoa que está psicologicamente muito abalada. A gente sempre pode usar a tática de... fazer um grupo de isca e chamar a atenção deles enquanto alguém esconde o cientista e passa por eles depois enquanto o outro grupo atrai eles. Sim, sim. Isso pode ser feito. Elize, você que sabe tratamento, você acha que não é uma boa alarmar o cientista sobre nada? Porque ele já está fragilizado. Tá mais fragilizado que calouro no Tusca. Pois é. Você chegar e falar então, mano, vem um monte de gente pegar aqui e você acha que ele... é capaz dele entrar em parafuso. Bom, eu apoio o que as pessoas decidirem fazer. A gente pode tanto sair pelo canal quanto ajudar a lutar aqui. Eu acho que a gente dá conta desses rockets. Afinal de contas, só são rockets. Eles são quase os stormtroopers dessa... Ah, uma batalha que não vai deixar o cientista mais preocupado. A gente está falando tudo isso em volta dele. Não, porque eu não sei o que são... Eu não sei o que são stormtroopers, de verdade. Eu estava com os ouvidos dele, eu coloco o dedo em cada um dos ouvidos dele. Você não pode ouvir, tá? Estamos contando segredos pessoais aqui, muito íntimos. Não. Ele está realmente... Ele está visivelmente abalado. Ele parece que não escuta muita coisa que não seja dito direto para ele. Sabe? Se vocês não chamarem a atenção dele, parece que é tudo som de fundo. Ok. Ele está bem fora do corpo. Então, Peppa, você acha que ele vai... Ele parece que vai surtar muito se a gente for batalhar contra os rockets, ou ele vai ficar deboso aqui dentro? Faz um teste... Bom, não precisa. Se eu tenho o seu treatment aí, não é exatamente algo muito difícil de ser... Você acha que é o seguinte, se ele souber do que está acontecendo, pode ser problemático. Mas são quatro rockets. Vocês chegarem e falarem, então, a gente já vai cuidar de você. Deixa só a gente chamar uma ajuda ali, subir lá em cima batendo os rockets, ele provavelmente não vai notar nada. Bom, o que as pessoas decidirem, eu estou fazendo. Afinal de contas, eu não... A minha... A minha especialidade não é lutar, mas... Como também não é a minha, eu acho que eu estou... mais esperando os outros dois decidirem. Uhum. Ah, o que você pretende fazer, Fal? Dá um pau neles, óbvio. Está decidido. Beleza. Ok. A casa do cientista, ela é bem escondida, tá? Ela é uma porta debaixo da ponte que é muito difícil de notar se você não souber que não tem nada lá. Então... Será que ele tinha permissão para construir esse negócio aqui? A casa do avará, né? É bem antiga. Vamos procurar se ele tem fiscalização aqui dos jogos parlamentares apropiados. A construção parece ser bem antiga, e a casa, ela quase não recebe iluminação externa. Eu não sei como isso funciona no mundo Pokémon, mas mandar o Pokémon atacar as... Por exemplo, os Rockets estão passando. Eles estão no esgoto, cheio de água. Você mandar os Pokémon elétricos atacar a água enquanto eles estão passando, é muito errado? Não. Completo. Certo, não vejo nenhum problema. Você mandar um Pokémon atacar deliberadamente uma pessoa é sempre errado. Mas quase sempre isso pode ser... Mas quando tem criminosos envolvidos, isso muitas vezes cai na... É, só pra saber que... Na autodefesa. É, é... Tem um presidente aqui desse país. Não acho que é que os dois estão valendo aqui. Importante. Não... Eu imagino que não tem exatamente um presidente, né? Você tem uma organização que acaba rodando tudo. É. Então você tem diversas pessoas por dentro do... De tudo que está acontecendo. É, é só pra saber como é que funcionam as coisas aqui no jogo. É, é tipo no anime o Charizard dá uma baforada de fogo no Ash e está tudo certo? Ou as pessoas... Não. Não. Levar uma baforada de fogo é perigoso. Beleza. Né? Exatamente por isso que... De certa forma... Mas dependendo do caso sempre cai em... Tipo... Eu não tinha escolha ou precisava me proteger. Eu costumo ser uma boa desculpa. É o que eu disse, né? Depende do caso. Se você usar isso contra um treinador é sempre problemático. Agora um Rocket apontando um dispositivo pra você não tem muito... É... as coisas costumam não ser muito legais depois disso, sabe? Aham. Bom, enfim. Então vocês saem e encontram quatro rockets. Vocês não veem a oficial Jane, mas ela trouxe vocês até aqui e informou sobre os rockets. Então ela deve estar por perto. Então, gente, qual que ficou o plano no final das contas? Eu não sei. Tente chamar eles pra uma batalha de dança. Eu dou um passo na frente, assim como eu metro e cinquenta com o teu dedo preso e falo ou vocês saem dessa ponte ou quebramos a cara de vocês. Um. Eu tô filmando isso, mano. Tô filmando o moleque contando. Dois. Olham pra você. Um deles tá uma frente. O que você quer aqui, pirralho? A gente não quer nada com vocês, não. Vai procurar tua mãe, vai. Três. Não vão sair? Parece que não tá se mexendo. Eu posso bater nele? Batalha Pokémon. É, ué. É um rocket. Querendo ou não, vocês são treinadores. Vocês têm algum poder de enforcement das coisas. Você sabe que ele é um rocket. Se você não der nenhum golpe letal nele, nenhum Pokémon pra dar um golpe letal nele, não tem problema nenhum. Se você falar guilhotina, talvez seja progredir pro mais. Hornedrill, né? Guilhotina era muito famoso na época da Revolução Francesa, né? Com certeza. Cara, pega um Pokémon, ensina a guilhotina pra ele, chama ele de Jacobino, Revolução Francesa. Mano, mano de gripe puff, granada de gripe puff nele, você tapa a ouvida. Você tem o Oberon, hein, Fael? Então, né? O problema é que a gente cai junto. Bem, se vocês não vão sair da frente, eu lhes apresento Mucha. Passando pra cá. Eu não passo pra frente. Eu vou ver o que as pessoas vão jogar de Pokémon pra poder escolher algum que dê suporte melhor. É, aparentemente o meu já veio escolhido aqui, então eu tô de boa. É, o meu também já tá aqui. Eu acho, eu acho. é aquele que vem primeiro, assim, sabe, no jogo de Pokémon, aí você vai primeiro. Como você apresentou pra ele uma opção de batalha, né, vai começar a batalha. Eu vou mandar o pompom. Vocês veem os pokémons deles aí, né? Aham. Beijo do Dax, do Maekans. Eu não tô conseguindo puxar o pompom. Não? Peraí que eu posso dar um vídeo. Valeu, valeu. Ué, conseguiu? Ah, conseguiu. Beleza. Eu acho que falta só a do Max. Deixa eu ver se foi. Uh. Não, ele não quis ir. É. Olha, o meu demorou também. Não, não. O meu deu uma caralhada de erro mesmo. Ótimo. Eita. O que que houve? Peraí. Iniciativa? Talvez o token esteja associado. Aí você vai aplicar e dar erro enquanto atributo. Quando eu rolei foi. É que pode ser outro problema que vocês vão descobrir já já. Não. Ah, não. É. Bom, enfim. É. Começa com um Zubat. Bom. o Zubat vem até o Mucha e passa a asa bem perto dele. Tentando dar uma asada nele. Eu acho que acertou. Não lembro mais. Acertou. dano 6. Aliás, 8. Eu acho que eu tomei 1. Tomou 1 só. Beleza. Ele vai com as asas assim em direção ao Mucha, ao Mucha, né? Dá uma porrada nele e ele cai um pouquinho pra trás. Pompom? Ok. Ah. O. Vamos. Vou pedir pra ele mover pra cá. Vai, Pompom. Ataque de areia nele. Eu tô aqui só pela... Eu tô aqui só pra casar com esse bicho. Beleza. Brilho, um brilho cruel e mal de satisfação e ele tenta jogar areia no Zubat. Eu... Peraí. Não tá rolando o seu... Pois? Eu mudei o seu... Ah, tá. Eu vou rolar aqui o do Mato só pra ver como é que fica, tá? Beleza. Defesas. Cara, você joga areia na direção do... Do olho dele, né? Uhum. Mas o... O Zubat, ele é muito rápido. Ele desvia assim, ele vai um pouco pra cima e evita areia completamente. Beleza. Ao Lucha. Beleza. Eu falo, Mucha Lucha! Porrada nele! E ele... Caratashop no Zubat. Beleza. Caratashop é muito pouco efetivo, tá? É muito pouco efetivo. Então, ignore. Você já viu o lutador de Karatê matando pombo no morro? Não, não tem um motivo pra isso, Caio. Cara, eu acho que eu já vi isso naqueles filmes de... naqueles filmes de Kung Fu lá, talvez. O Zubat é Flying Poison, ele toma menos 5. Ah, eu errei. Eu errei. Provavelmente. Sim. Eu ia dar outro ataque, mas eu já errei. Então, já pode ir. Emolga? Ah! Emolga! Thunder Shock! E... Ataca o... aqui de cima. Beleza. É, distância, como que funciona. Thunder Shock, se eu não me engano, 50 feats. É só rolar que mostra o alcance dele. Tá. Save it. Uh! Ele toma 10 de dano. Cara! Esse Zubat tá na pendura. Ele leva o choque certeiro. Você vê que ele tá bem tonto. Ele tá meio paralisado, assim, ele tá sofrendo pra ficar no ar. Ah! Desistam, se vocês não tem a menor chance. Tenta se aproximar. Cala a boca, pirralho! Vocês aqui não tem nenhuma chance. Vocês vão ver, nós temos 3 Zubat, vocês não tem nenhum. É um bom argumento. Lúmina. Minha Zubat, você compra o seu carvalho. Vocês não tem nem um Caterpie, cara. Lúmina, eu mando ela usar Confusion no Zubat que tá mais próximo. Beleza. Não tá indo. Não. Ai! Eita. Foi. Você tá rolando. Eu rolei aqui do coisa. Vocês estão rolando do... Eu tentei rolar do... da ficha. Eu não rolei do... Eu selecionei o toque e tentei pegar os macros lá em cima. Eu vou tentar do macro na próxima. Era pra tá rolando. Por que vocês não estão conseguindo usar o macro, será, não? Não sei. Tá puxando a luz. Mistério. Tá aqui, foi no amor. Uhum. Pode ser que o Pokémon incita de lado, não sei. Não, Peppa. Dá erro qualquer macro que eu uso. Qualquer macro que você usa? É, disse que não achou o atributo. Ué? Mas o pior é que os macros estão todos diretos do Pokémon? Bom. Pera, o macro que você tá rolando da Lumina. É isso mesmo? É. Ah! Não, é culpa minha. É culpa minha. É culpa, já sei o que tá acontecendo. Assim, isso daqui vai se resolver já já. É isso. Então, vamos considerar o meu dano aqui, né, só pra dar essa coisa. Max! Boom. O Zubat, ele é acertado muito feio pela confusão. E... ele vira de um lado pro outro, fica meio tonto e cai no chão. No que ele cai no chão, a Lumina inteira fica branca e começa a crescer. Esse que é o problema. Porque vocês evoluíram e eu não... ela começa a crescer. Faz algum sentido isso. Ah, então. É por isso que ele não tá conseguindo. Elas ganharam XP, sabe de quê? Vendo uma pessoa, o que aconteceu com o cientista bêbado jogando a vida fora. Elas ganharam experiência e evoluíram pra se tornarem Pokémon melhores. Não é? Agora você deve conseguir... Agora você deve conseguir... enrolar o macro. Vamos lá. Tô revolando a iniciativa dela. Pronto, agora foi. Beleza. Eu não lembro em esse tempo que eu tava antes. Não, não tem problema, você pode ficar com a sua. É... Até porque... What the fuck happened? Ai, evoluiu. Pokémon começa a brilhar. Os Rockets ficam meio surpresos, que não estavam esperando esse tipo de coisa. Como eu disse, vocês não tem, mas não é uma chance. Espera até o Evilman. A Ekans chega mais perto e dá uma encarada muito feia no pompom. Isso é bullying! Eu grito. Você nota que... Não é? Você nota que, tipo, ela inteira... O corpo dela inteiro se estica assim, né? E o... Os olhos dela parecem crescer demais. Ela tá bem medonha. Quanto que é o... O dodge do pompom? Eu não sei, porque a ficha travou, eu não consigo mexer. Eita! Eita! Mas o Rovind tava dando problema pra mim ontem também, então... Uhum. É, então, porque o Evil não evoluiu ainda. O dodge aqui tá 18. 18? Uhum. Então a Ekans acerta é o Will 17. Tá, só... Deixa eu só ver uma coisa aqui, Peppa. Deixa, fica à vontade. Não, beleza, já vi. É que tá demorando muito de mudar de uma aba pra outra. Uhum. Então é rolar o Will. Isso. Cara, o... Não, ele olhou pra Ekans e ele viu quem ele quer ser no futuro, entendeu? Não é. A Ekans, assim, tá meio amedrontadora, né? E o pompom sofre um pouco, mas ele só está dazed. Beleza. Usa o bate 3. Tenta chegar aqui no Mucha também. Já vem com as asas abertas pra tentar dar uma porradona nele. 16, Caio. Certo? Deixa eu só perguntar, Peppa, o reaction do Baby Doll Eyes é só se for pra mim, eu não posso usar pra outras pessoas. Não, pode usar. Então eu vou usar. Pode usar, beleza. O pompom tá aqui só pra ser suporte. Peraí que eu vou tentar pelo... Isso, por favor, pelo Mace. Pronto, foi. Porque pelo Coisa não vai. Ui, não. Não, é. Cara, os olhos dele se encontram, mas a Aetans tá cega de ódio, ela nem vê que o pompom é todo fofo. Não, não, eu tava fazendo isso pro Zubat que foi atacar o Caio. Ah, beleza. Você tava fazendo isso pro Zubat. Então o Zubat simplesmente passou voando mesmo. É isso? Isso. Não, depende. Acertou? 16. Acertou sim. Então tá. Peraí, peraí. 16 acerta não. Não acerta, né? Eu imagino. Não, não acerta. Eu tô viajando aqui. Aham. É. Tipo, ele vai com tudo, mas o Mucci já foi atacado por isso antes, né? Só dá um pulo pra trás e ignora. O Zubat 2 tá caído. Pompom, é você de novo. Ok. Eu vou orientar ele pra ele se ele vier pra cá aliás, esse sistema tem um sistema de flanque? Tem. O Deised eu só posso me movimentar ao atacar. Isso. Se eu pegar uma flaquinha eu flanqueio com a Mariana. Vou falar. Pompom, ajuda eles a acertar aquele Zubat. Ele vai ficar flanqueando o Zubat agora. Beleza. Mucci. Beleza. eu vou dar um take on no Zubat. Você pode mover um pra cima e dar um... Você pode mover um pra cima e ganhar o Zubat. no lado do Zubat, né? Ele já aproveita o balanço pra se arremessar com tudo na direção dele. O Zubat não consegue esquivar. e, cara, ele apanha. Você nota que ele tá meio tonto. Toma isso, seu moço idiota! Emolga. Como é que funciona no Kick Attack aqui mesmo? Dá pra você preparar uma ação? É. Você... Kick Attack é uma reaction aqui, né? Você fala, tipo, se alguém entrar na minha área eu ataco ou se alguém fizer qualquer coisa eu ataco. Beleza. Bolt, continue com o choque do trovão no Zubat que você atacou e se qualquer esse que tá do seu lado tentar fazer alguma coisa ataque ele. E... Basicamente isso. Aí eu sobrou na cabeça do Emolga. Como assim, If the Nelson? Usa um switch. Cara, mesmo o Zubat meio lerdo assim ele dá uma bambiada pra trás e o... Eu confundi a cabeça do Emolga. É, então. E o raio passa pra contigo dele. Bom... Cara, o Zubat ele não sabe muito mais o que fazer. Ele lança uma onda sônica em direção ao Emolga. Não sei se é certa. Defenses. Fala que é Dodge 20 para 20. Lança uma onda de som pro Emolga e o Emolga simplesmente dança entre as ondas de som. Ele se move através delas. Lumina? Ok. Ah, então vamos lá. Lumina... Você ainda é Lumina, né? Ela responde telepathy. É o ex-telepathy. É o ex-telepathy. Não, não é o ex-telepathy. Mas ela estava muito ocupada respondendo. Ela manda uma onda psíquica na direção do Zubat e acaba errando. cara, a Ekans vai chegar aqui, do lado do pompom e vai tentar se amarrar nele. parry? Quem? Não sei quem é parry. A Sherry é o... Eu quero que você me dizia assim. Parry. É. Parry Carvalho. Se você rolar o macro de defesa daqui, ele vai mostrar seu parry e seu dodge. Ah, beleza, porque a ficha não está abrindo. Uhum. Não, pode ficar tranquilo. Aqui eu já deixei tudo certinho para vocês conseguirem rolar tudo no macro. O Baby Doll Eyes é só para dano, né? Baby Doll Eyes é... É igual coisa. Você pode declarar uma ação. Ah, se eu tenho que declarar. Pode, mas... Você tinha deixado ele como reaction, né? É, então. Por exemplo, a Ekans veio te atacar. Você pode usar ele como reação a isso. Ao ataque dela. Tá. Eu vou fazer isso, então. Pode usar. Cara, a Ekans vai... Agora que ela chegou perto ela viu que ele é bonitinho e cheiroso e todo fofo. A Ekans vai te atacar, né? Ela olha para os olhos do pompom. Os olhos do pompom são tão doces que o ataque dela perde a maior parte da força. O dano dela agora é 3, Mariana. toca aquela música, né? Quando a luz dos olhos meus... Não é? É... Parry? É... O Parry te acertou. Seu Parry é 17. É 18, né? É, tem que rolar o Toughness. Só rola o Toughness, mas o dano agora é 3. cara, o pompom só toma um... Ele se machuca um pouco, mas não muito. É... Rola a força também do pompom. Essa tem que ser na ficha, desculpa. Ah, não, não precisa, não. Tem na Defesas. Tem na Defesas? Tem. Tem na Defesas, rapaz. Olha só. Eu também estava esperando por isso. Ela tenta agarrar o pompom, né? Com o corpo dela, mas o pompom estica as patas assim e ela não consegue fechar o laço. Ah, que bonitinho! Eles estão querendo se abraçar e eles são amigos. Não é? O Zubat. Tenta dar mais uma azada. Ele vai tomar um ataque, eu acho. Vai, vai tomar um ataque porque você declarou, né? Tenta dar uma azada no Mutia. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Quantas Reactions eu tenho direito por turno? Um. Tá, beleza. É... Bom, eu acho que... Você acertou. Defesa. Fortitude. O Zubat toma mais um dano e continua tonto. Ele não vai sair do Deysa desse turno. E você rola Toughness. O dano dele é 8, tá? Você toma um de dano também. Nossa, o Tuffness parece ser um baixo. Sete. Porque o Raul Lucha ele tem mais... Agilidade. Entendi. Agilidade. É. Aí o Toughness dele é baixo mas os ACs dele são grandes. Pompom. Logo depois desse turno você ganha sua reação de novo, tá? Beleza. Ahn... Eu vou... Ah, eu vou continuar ajudando aqui com esse Zubat e vou dar um teclo nele. Beleza. O Pompom dá uma investida nele, né? Mas ele é bem arco. Ele consegue esquivar. Você vai declarar a sua reação pra alguma coisa? Pra se alguém atacar, eu imagino? Olha, eu vou dar preferência pra o Pompom se defender. Beleza. Baby Doll Eyes eu coloquei mais ou menos o seguinte. Como ele é... o íquim da Mage sempre que alguém atacar e ele estiver na área você pode usar, tá? Se você tiver uma reação pronta. Beleza. Você não precisa declarar. É... Vou deixar a reação pronta, então. Vamos ver como dá. É... Raulucha? Beleza. Ah... Esse Zubat tem cheio do saco. Eu vou acabar com ele. Bate com força nele! Pucha! Vou dar um take com o Power Attack. Menos 5 mais 5. Beleza. É... Você tem esse... Coiso tem, né? Ah, não sei. Eu não sei se tem mais 5 agora. Boa pergunta. Talvez eu tenha o Power Attack aqui. Não, você não tem. Então vai ser menos 2 mais 2. É, menos 2 mais 2. Tem isso nesse sistema. Mais nada. Então vamos lá. Menos 2 mais 2. Take all. Foi 23, porque o menos 2 a cancela com o... Da agulha do pompom lá com o Flank. O dano foi 11. Beleza. Cara, dessa vez não é o suficiente. O... Mute já dá uma investida muito forte. O Zubat é arremessado pra trás e... Ele cai no chão. Imóvel. E na minha... Com o resto desse movimento eu já pulo pra cá. Piu. Já cai numa... Heroic Hero Pose, sabe? Piu. 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 Emolga? Emolga só... Sai da... Da linha de cover. Eu não sei quanto ele anda, mas 30 feats deve ser normal. Ele voa 60, tá? Tá. Ele anda 30 e voa 60. Como funciona atacar a distância? Se eu atacar a distância, por exemplo, com o short trovão, quem tiver inimigo do meu lado, eles atacam com um ataque de oportunidade, alguma coisa assim? Ahn... Você não pode... Aqui você não pode passar por área ameaçada, mas atacar não tem problema. Tá. Entendeu? Você não pode andar, mas... Eu poderia entrar. É mais ou menos o seguinte. A partir do momento que você entrar na área ameaçada de alguém, você pode circular o Pokémon à vontade. Entendeu? Aham. É. Só que se você sair, você toma ataque. Tá. Eu conseguiria, por exemplo, vir até aqui e deixar as almoçãs preparadas caso o Ekans atacasse, eu atacar ele, enquanto eu dou um choque do trovão no outro? Consegue. Então eu faço isso. Ah, Emolga, eu fico de olho no Ekans! Choque do trovão no Zubat! Ah, eu rolei duas vezes. Vai primeiro, só. Vamos lá. Não, vinte e dois acerta. O dano é onze, né? Não sei. É, o dano é onze. Aliás, é dez. É... Bom, ele continua tomando. E ele tá staggered, ele não deve se recuperar dessa condição tão rápido. Zubat 1, vendo que a luta chegou até ele. Ele dá uma azada no... Ele é. Leve a luta até ele, inútil! Mas o... Ele erra a certa ponte... De uma forma bem deprimente. Lúmina? Qual dos dois tá mais machucado? O Zubat, eu acho. Beleza. Vamos lá, Lúmina. Confusão nessa Ekans. Cara, Lúmina parece tanto a manipulação da Mariana. Então, eu toda hora que falo Lúmina, eu tipo, eu? Eu! E sozinho, Lúmina é o nome da sua deusa, não é? Sim, é o nome dela. Então, Lúmina é o nome de personagem que eu normalmente uso. Mariana que roubou. Mas era o nome que a gente tinha dado. É dez de dano. Ela toma... E você nota que ela fica um pouco tonta. E aí? A confusão parece ser bem efetiva contra ela. Ekans. Cara, ela vai continuar tentando abraçar o compom. O número dela continua três, tá? Don't stop believing. Eu também quero abraçar o compom. Né? Você pode usar a sua... Eu vou usar a reação. É verdade, tem a reação. É. Você não acerta, mas ela não tá ali vendo do efeito antigo. É, essa passou. É. Você também não acerta. A Ekans tá ninja abraçando. Pompom, viu? É... Dano três, Mariana. Aí eu rolo o toughness. Toughness. Toughness, mas o dano é bem baixo. Quando eu enrolar, uma hora vai. Cara, ela tenta amassar o pompom assim, mas... Mas o pompom já tá escolhido porque eu amasso ele muito mais. Não é? Ele nem sente. Fala mais uma força. Nossa. Cara, o pompom parece ser muito mais forte que essa Ekans. Ela tenta, tenta, tenta fechar o nó e não fecha. E ele tá lá todo fofinho, patosando ela. Um bate três tava no chão. Pompom, sua vez de novo, você ganhou sua reação novamente. Ok. Ele tem condições de dar teclon nela? Oh, todas. Pompom, dá uma cabeçada nessa Ekans. Vem pra cá, você ganha mais dois. Ah, não me dá pra... Já foi, já foi, já foi. Passou. Não, não, pode ir. Não, não. Não ia fazer diferença. Cara, cara. O dano é sete mesmo, né? Então dá vinte e dois. Você nota que a Ekans tá muito machucada. O pompom dá uma tacada nela muito certeira. A Ekans bate assim, meio que dá um sal na cabeça no ar e fica meio bom. É só uma cabeçadinha de amor. Mucha. Novamente. Bate na canela dele, eu grito pro... Mas ele voa. Bate na canela dele, né? Na Ekans e no Zubatia. Sete segundos. Bom, ele realmente acertou a canela. Pena que ele não tem. Emolga? Continue alta. Choque no trovão e fique de olho no Ekans. Continua tentando acertar o Zubat. Acertou. Dano 10. Dano 10. Bom. Cara, o choque do trovão, mais uma vez, acerta muito em cheio nele. Ele toma um bom dano e... Só que dessa vez ele já tava muito cansado. Ele só vai bater nas asas mais devagarinho e para no chão, caído. Lúmina? Para de usar meu nome! Pior é que agora eu também acho que é a Mariana. Vamos lá, Lúmina. Mais uma vez. Confusão. Tá confuso mesmo, João Paulo. Eu tô gostando. Dano 10. Acho que ela caiu. A Ekans. A Kylia manda uma onda de confusão e uma onda psíquica direto pra Ekans, que se debate, se debate, se debate, e cai no chão. Desmaiada. Malditos pirralhos! Isso não vai ficar assim! E agora? Vão sair da frente? Ou querem apanhar mais? Cara, eles estavam se preparando pra... Pra fugir. Até que eles são cercados. Vocês na frente. Uma oficial Jane atrás. Parados os quatro! Essa não! Peraí, quem disse essa não? Os rockets. Só pra saber. Desculpa, não sou muito bom em vozes. Só as que estão na sua cabeça, né? Passou a sua cabeça. Exato. A Jane vem. Prende os quatro. Né? E disse pra vocês. Bom trabalho, pessoal. Eu vou levar os quatro pra... Os quatro pra delegacia. Por que que vocês não vão até o... O ginásio de Cerulia? Conforme ela vai... Oi? Porque tem alguém lá que a gente tem que levar embora. Calma, vocês vão falar isso na frente dos rockets? Não. Ah, ok. Tá, tudo bem. Já que tu trouvou eu não falo. No que ela leva os rockets pra delegacia... Mariana, você que tava falando com ela... Aliás, Elize, você que tava falando com ela... Você recebe uma mensagem de celular. Hum. Levem o cientista com vocês pro... Pro ginásio de Cerulia. Bom, eu passo isso pras pessoas assim que tivermos só a gente. Mentira. Eu faço de conta que não vi. E eu vou puxar o cabelo da... 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 Que lindo. Olha isso! Olha isso! Como você ficou linda! Como você ficou linda! Vem aqui, vem aqui! Eu tô cutucando ela. Ela teleportou de porco para isso. Ah, droga. Uma hora eu vou pegar ela de prevenida, ela vai ver. Bom, eu passo... A gente recebeu essa mensagem aqui. A gente tem que levar o nosso colega pra... O ginásio de Cerulia. Bom... Mas quem que mandou essa mensagem? A oficial Jane. Ah, tá. Eu acho que a gente tinha entrado em contato com ela antes... Quando começou a saber que tava com problema, não sei. Ela trouxe vocês até aqui, que ela disse que tinha achado cientista e disse que ia ficar... Escondida. Pra vocês conversarem com ele. E logo que os rockets apareceram, ela ligou pra vocês. Então ela tinha o telefone da Mariana. Bem, já que ela pediu, vamos levar a gente até a ginásio de Cerulia. Aproveitamos e damos um tibum. Tem piscinas lá. Bom, também tem ginásio. A gente pode aproveitar pra pegar mais um insígnio. Não hoje. Eu preciso estudar a Misty antes. Sabe a decisão. Sabe a decisão. Vocês pegam o rocket e levam ele até o ginásio de Cerulia. O cientista e levam ele até o ginásio de Cerulia. Entrando lá, a Jane avisa pra vocês usarem a... Pra vocês entrarem pelos fundos, pra não chamarem atenção. Né? E vocês encontram a Misty. O ginásio parecia estar fechado, pra que não houvessem visitantes. Eu quero um autógrafo dela. Oi? Você quer um autógrafo dela? Eu vou chegar pedindo um autógrafo dela. Cara, a Misty, ao contrário da Violet, ela é bem receptiva. Ah! Pois não, e como é seu nome mesmo? Eu sou a Lizzie. Eu sou uma grande fã do seu trabalho. E de como você perseguiu aquele menino lá por causa da bicicleta. Ela fala, é, aquela bicicleta foi muito cara, viu? É, eu imagino. Eu imagino. Era quanto? Um milhão na loja. Um milhão. Ela escreve pra você, para a fã número um de pokémons de água, de outra fã número um de pokémons de água, ainda que você não seja. Ah, tudo bem. Eu tenho o pudim. Eu tiro um selfie com ela. Beleza. É isso que eu faço. Enquanto as pessoas conversam, eu estou postando a minha selfie. Ok. E vocês chegam aí com o cientista para a Misty. Esse é o nosso amigo problemático? Sim, ele mesmo. Ela respira fundo assim. Bem, eu tenho alguns quartos escondidos aqui no ginásio. Vamos levá-lo até um deles. O cara está babuciando e falando abobrinhas o tempo todo, né? A Misty leva até um dos quartos escondidos no ginásio, deixa ele lá e conversa com vocês. Bom, de acordo com o que a oficial Jane me passou, a situação dele pode ser um pouco delicada. Vocês têm alguma informação sobre isso? Nós não lembramos que ele está misty. Faz muito tempo que nós conversamos com ele. Mas nós devemos ter. Bom, vocês sabem que ele é o cara que parece que voltou de um tempo bizarro. Que de acordo com ele, para vocês, ele estava em tempo nenhum. O que é meio estranho, né? E, bom, de acordo com o Duncan, aonde ele estava é um lugar bem inacessível. Olha, tudo que eu gostaria de dizer é que esse cara bebeu mais que Pokémon d'água, tá? É, bom, pelo estado dele eu acho melhor a gente conseguir um psicólogo antes de tentar falar com ele sobre qualquer coisa. Esse homem precisa de alguns cuidados antes de... Antes de a gente saber... Antes de a gente conseguir conversar direito. Bom, vamos dar um tempo e esperar pelo oficial, então. Tudo bem por vocês? Tudo bem. Sem problema. As piscinas aqui estão abertas para visitação? Normalmente eu diria que não, mas como nós precisamos tirar um tempo, eu acho que vocês, mais do que ninguém, merecem um descanso. Estejam à vontade. Obrigado. Eu olho assim, eu olho assim para o... Vamos nadar, vamos nadar! Bora lá. Eu não achei um mapa bom de piscina, então por enquanto foi esse aqui, tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, beleza. Tem duas piscinas aí bastante grandes, as duas são interligadas por baixo, né? Ah, solta os pokémons. Beleza. Pode botar todo mundo que vocês quiserem aí para fora. Vocês estão no mapa, né? Vocês conseguem se puxar? Ah, acho que sim, provavelmente. Beleza. Então, tá. Vocês dão um tempo aí... Não, taquei o ovo na água. Pera. Você quer fazer um com isso? Bem lembrado. Durante o tempo de descanso de vocês... Mariana. Eu. Você sente algo se mexer na sua mochila? Eu abro a mochila. O ovo tá começando a se quebrar. Ah! Filma! Filma! Pega tudo! Meu Deus! Eu vou tocar uma voz mais feliz, peraí. É... O... O ovo que tinha sido um presente da... Da sua mãe, né? Começa a se quebrar. E desse ovo... Nasce... Um ivy... Que você reconhece... Ninguém tava esperando! Muito parecido... Com o da sua mãe, em algumas características. E... Só que diferente dos ivy normais, ele é cinza bem claro. Olha pra você! Eu sou mãe de novo! Eu grito, eu chamo todo mundo! Uou! Parabéns, Elis! Ele é realmente lindo! Vem, vem! Vem, vem! Ele precisa de um nome! Você precisa de um nome! Você é tão lindo! Eu te amo tanto! Eu vou deletar seu ovo aqui, tá? Eu tô apresentando ele pra todo mundo! Uou! Qual o nome dele? Chocolate! Chocolate! Bem-vindo ao grupo Chocolate! Cara, é o pior que eu fiz merda! Eu deletei o ovo com ovo aberto! Agora eu não consigo fechar o ovo! O que ele não reconhece mais? Vai ficar um ovo aí no canto da minha tela mesmo! Ninguém consegue ver! Então dane-se! Bem-vindo! Olha as suas patinhas recém-nascidas! Tira ele! Eu coloco ele na cara de cada um! É... Começou a se enxergar! Coitado, esse bicho nasceu tão confuso! O pior é que, se eu não tô enganado, ele é ímpico também, não é? Alguma coisa assim! Já nasceu... Coitado, né? Já nasceu aprendendo! Bom... Eu chego pro Pompom! Olha, Pompom, seu novo irmãozinho! Eu tô lá apresentando ele pra todo mundo agora, o chocolate! Os dois se conhecem! E, bom... Eles parecem que não se dão muito bem à primeira vista, pras outras pessoas! Pra você, talvez não! Os dois se dão algumas rabadas! Ai, eu já tô brincando! É isso, eu vou ficar tomando conta do meu filho novo hoje o resto do dia, é isso que eu vou fazer! Beleza! É... Bom... Enquanto... Vocês tão tirando um tempo aí na piscina, né? Aparece... No ginásio... Cadê? Ah, tá aqui! A oficial Jane... Né? E começa a conversar com a Misty e com vocês! Muito obrigado pela ajuda, pessoal! Eu não teria cons... É... Aquelas pessoas eram muito suspeitas e... Se vocês não tivessem confrontado eles, talvez eles não tivessem se mostrado como Rockets! Mas eles não estavam usando a roupa com R? N? Não! Ah, ok! Então... Mas a gente tava usando roupa com R e só tinha o Ekans e o Zubat! Então, aquelas pessoas foram interrogadas e parece que eles estavam realmente atrás do tal do cientista E, bem... Bem... De acordo com eles, o nome dele é Ralph! Nós trouxemos uma... Alguma ajuda... Psicó... É... Psiquiátrica... Para o... Para ele... E... Bem... Devemos fazer o melhor para que ele se estabilize no momento É... O que vocês descobriram? Eu não lembro... Bem... Aparentemente ele é um cara que viajou no tempo... Ou algo do tipo É... Parece que coisas estranhas estão acontecendo por... Por esses tempos, não é mesmo? Ele tava muito bêbado, né? Pode ser que... Pode ser que ele viajou no tempo de outro jeito De outro jeito! Ele viajou no tempo no fundo de uma garrafa! Ah, mas... Considerando todas as histórias e... Os artefatos que a gente encontrou... Bom... Talvez ele esteja falando a verdade Alguma coisa aconteceu e não deixou ele bem da cabeça Eu acho que foi antes da minha vida Então... É... De acordo com os relatos do... Professor Carvalho... Os equipamentos que vocês estão... Recuperando... Tem... Esse tipo de propriedade mesmo, não é? Ah, eu não sei se viajar no tempo... Mas... Eles alteram alguma coisa no tempo... Pô... Eu não lembro diretamente o que é Igual que todo mundo se trata isso assim... Mod boa... Eu ainda tô tentando trabalhar nisso... Nunca assisti o desenho? O mundo de Pokémon é um mundo mágico, cara! É... Bem... Enfim... O... É... Eu conversei com alguns dos meus superiores... E o que foi determinado pra ele é que... Ele deve pagar pelos crimes dele... Mas não no momento... Ele... Ele... Nós estamos trazendo alguma ajuda pra ele... E se ele estiver disposto a trabalhar... E... Nos ajudar a... Encerrar todo esse caso... Ele pode receber uma pena um pouco mais branda... Mas... Até que ele esteja devidamente tratado, cuidado... Ele não vai... Ele deve permanecer aqui escondido... E não deve começar a cumprir nenhum tipo de sentença... Eu imagino que vocês entendam pela sua situação, não? Sim... Eu boiei, mas tá ótimo... Ah... Eu não sei... É... Tem Pokémon que consegue... Tipo... Invadir a mente das pessoas... Buscar minhas memórias e coisas assim? Alguns Pokémons Psíquicos, sim... Tem... Alguns Pokémons Psíquicos, sim... Alguns Pokémons Psíquicos, sim... Que tipo de dano um Pokémon Psíquico... Que não tivesse nenhum carinho por ele... Poderia causar... Ao trazer essas memórias à tona... A dúvida do player era tipo... Se esse tipo de coisa poderia ser utilizado... Pela polícia, coisas assim... E tipo... Se teria treinamentos de coisas assim... Sim, sim... Pode ser possível... Mas... Talvez... Talvez não pela polícia, né? Talvez isso daí passe por algumas barreiras éticas... Então você provavelmente deveria ter... Deveria necessitar de... Algum mandato... Ou alguma coisa muito pesada... Tipo... O cara deveria ser Hitler Jr. ou Hitler Pai... Pra você conseguir... Caralho... É... Bom... Enfim... É... Junto com a psiquiatra... Nós temos alguns psicólogos da polícia... E eles devem ajudar... Ele a melhorar... E talvez... Ele... Consigamos conversar com ele... De uma maneira... Um pouco mais... Calma do que... Pelo que vocês descrevem... Vocês o encontraram... E talvez isso... Ainda hoje... Vocês tomam um tempo... Aí, né? O... Vocês não podem acompanhar... O... O acompanhamento... Psicológico que ele tá tendo no momento... Né? Nem eu queria... Pois é... Mas depois de um tempo... Ele devidamente medicado... Né? Vocês são chamados... Junto com a oficial... Pra entrarem no quarto... E terem uma conversa com ele... Né? Talvez... Ele esteja um pouco mais receptivo agora... E um pouco mais aberto a conversas... Vou botar... Lembros do Mistério... Bom... Parece que... Desculpa... Bom... Nós não vamos... Nós não vamos conseguir nenhum... Milagre hoje... Mas pelo que parece... Ele está disposto a cooperar... E tem algumas informações... Que podem ser relevantes... Pro momento... É... De acordo com... Os relatos dele... É... Algumas das operações dos... Dos rockets... Tem acontecido aqui em Cerulean... E... Ele teme... Que... Os rockets... Possam estar atrás dele... Ele não sabe... Se o intuito dele... É... Deles... É trazê-lo de volta à organização... Por causa dos seus conhecimentos... Ou... Se livrar dele... Então... Em troca de... Ele... Em troca de... Sua própria segurança... Né? Ele nos ofereceu algumas ajudas... E disse que... Uma empresa... Aqui da cidade... Que nos ajudou a... A... No último caso de... Em que o equipamento da... Usina elétrica foi roubado... A localizar o equipamento... Ele diz ter uma... É... Ele tem uma... Fábrica... Ele tem uma fábrica de baterias e... Outros geradores elétricos... É... Alternativos... E de acordo com... O... O... Ralph... Esse homem... É um dos Rockets... E que... Ele apenas nos ajudou... A encontrar o equipamento... Para que... Saísse de suspeita... Nós não temos como entrar na fábrica... Na fábrica dele... Sem um mandato... Então... Eu sei que vocês já fizeram muita coisa... Mas agora a gente tem que invadir uma fábrica? E... Bom... Você foi um pouco direto ao ponto... Mas se ele está... Se o que ele diz é verdade... Pode ser que não tenhamos outra alternativa... Porque... Podem ter arquivos lá... Podem ser facilmente... Deletados... Apagados... Despedaçados... De forma alguma... Vocês podem dizer... Que eu lhes pedi para fazer isso... E eu devo dizer que... Se a gente for pego... Você vai fingir que não está sabendo de nada... E vai nos prender... É tipo história de espião... Maravilhoso! Não tanto... Que... Se... Por algum motivo... Ele tentar... Ele tentar... Dizer... Ou tratar vocês como ladrões na fábrica... Eu posso ter que apresentar alguma punição... Prisão não seria o caso... Né? Vocês... Teriam uma pequena suspensão do... Do... Registro de vocês como treinadores... Que não duraria por um ano... Vocês ainda conseguiriam participar da liga... Mas... Ainda assim... Seria uma punição branda... E... Caso isso acontecesse... Eu iria... Tratar de conseguir um mandato... Para ir atrás dele... Mas existe um segundo problema... Que é que eu só consigo isso... Se eu... Apresentar um testemunho... Válido... E... Bem... Eu gostaria de manter o Ralph aqui... Com... O menor número de pessoas sabendo... Todos os nossos... Todos os psicólogos... E... Psiquiatras que nós contratamos... São... Pessoas com quem... Com quem... Com quem... Temos uma boa relação... E que... Não estão acima de... E que... Estariam acima de qualquer suspeita... Porque... É... Nós mantemos um contato um tanto quanto próximo... Eu entendo se vocês disserem que não... Porque eu estou pedindo muito... Mas... Em casos como esse... É a única solução que eu vejo... Isso vai ajudar a gente a parar essas pessoas... Que estão fazendo novos pokémons? É a nossa intenção... Então pode contar comigo... A fábrica ela tem seguranças... A gente tem algum conhecimento sobre como ela é dentro... Ou onde está esses dados que a gente precisa buscar? Bom... É uma fábrica... A maior parte da segurança que ela tem... É... Através de câmeras... Acredito eu... Mas se é realmente uma operação dos rockets... Eu não ficaria muito surpresa se... Todos que trabalham lá sejam rockets... É... Eu posso levar vocês até a fábrica... E... Bem... Eu... Posso tentar garantir um acesso a vocês... Aos fundos... Se forem realmente rockets... A gente pode entrar em combate com eles... Se forem realmente rockets... Vocês devem entrar em combate com eles... É... É... Tomem alguns cuidados... E... Se vocês puderem... Ainda que sejam pegos pelo... Pelo dono... Tentem ser amigáveis... Porque... Se a qualquer momento... Ele... Mostrar qualquer tipo de... Comportamento... Agressivo... Ou desrespeitoso com qualquer um de vocês... Bem... Lembra quando eu disse que... Vocês teriam que ser punidos... Caso descobrissem? Sim... Isso vai pra água abaixo... Aí... Eu vou... Eu vou... Tomar como responsabilidade minha... O envio de vocês... Ótimo... Então é só a gente chegar lá... Ser bastante desagradável... Forçar ele a ser desagradável com a gente... E ele ser preso? Na verdade... Isso pode causar alguns problemas... Mas se vocês conseguirem... Qualquer coisa... Que o ligue... Atividades rockets... Tá válido... Eu aceito... Eu aceito... Minha suspensão de pagamento... Ou qualquer... Ou qualquer consequência... Que deva vir pra mim... Porque... De acordo com... Tudo que o professor nos disse... E... Vocês estão falando... Esse é um caso... De segurança pública... E não... De um crime comum... A polícia não deveria estar mais envolvida nisso... O problema... É... Não... Ela tá... Através da gente... Eles precisam de provas... Sim... Mas você só tem uma policial... Por cidade... O... É... Na verdade... Existem... Forças sendo mobilizadas... Mas... Bom... Rockets não dão na cara que são rockets... Pelo menos não mais... Droga... É tão mais fácil... Que vocês davam de uniformizados... Não é? Então... É... E muitos dos esconderijos são extremamente secretos e ocultos e... É muito difícil que nós tenhamos acesso a eles sem mandatos e... Nós não podemos... Expedir mandatos pra... Toda pessoa... Viva... Né? E nem teríamos capacidade de... Basculhar em todos os lugares... Então nós precisamos de pistas... E... Pra isso nós contamos com vocês... Treinadores e... Toda a sua exploração aí... Ok... As coisas são bem estranhas aqui em canto... O nosso assínio lá também é de onde você vem? Uhum... Não costumam mandar crianças pra fazer os trabalhos da polícia... Não costumam fazer os trabalhos de adultos lá, não? A gente tem nossas próprias jornadas de autoconhecimento e tudo mais... Mas eles não costumam mandar crianças pra fazer o trabalho das polícias... Tem polícia... Funciona... Os adultos estão no governo, né? Tá tudo legal... Né? As crianças só tão passeando nas ilhas... Conhecendo coisa... Aqui não, meu amigo... Aqui... Até você fundar a liga lá... E de repente... Tem um moleque de 10 anos... Viajando pra outro plano, né? Tô começando a repensar em montar a liga lá... Então... Perceba que as coisas não deram certo aqui... Que fã... Aqui... O filho chora e a mãe não vê... Depois a mãe tá em pallet... Não é? Ok... Beleza... Vamos lá, então... Ok... A... Oficial Jane acompanha vocês, né? No meio do caminho ela se despede... E, bom... Ela vai... Ela parece que vai conversar... Com o pessoal sobre questões de segurança... Né? E... O caminho até o fundo da fábrica... Tá aberto... Beleza... Bem... Eu saio do carro da polícia... Ajeitando meu óculos... Né? As pessoas imaginam que saem atrás também... E quando a gente vai andando assim... Em poses... Heróicas... Que fizeram uma missão policial... Toca essa música de fundo... É pra abrir na stream? Peraí, peraí, peraí... Ok... Totalmente... Eu acho assim... Eu acho assim... Eu acho assim, cara... Calma que meu creme pintado... Hip Hop já é o... Hip Hop já é o tema dessa campanha... Ou de todas as minhas, né? Exatamente... Pronto... Agora vamos andando... Um dia tá no óculos... Vamos andando assim... Bem no estilo... Uh... 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 Então quem que tá tocando... I want... I want it that way, hein? Ah... Essa música toca... Essa música que eu tô colocando... Eu sei... Não, não... É só zoeira mesmo... Por causa do vídeo... Que é muito bom... Uh... Bom... Vocês chegam até o fundo da... O... O... O fundo, né? Ele não parece ter exatamente uma entrada... Né? Isso daqui é muito mais uma saída de carga e descarga... E... Pode não ser a melhor opção pra vocês... Existem algumas janelas um pouco altas... Altas, né? Vocês podem tentar... Mesbilhotar lá dentro... E ver como estão as coisas... Ou procurar uma forma de entrarem... Hum... A priori... Acho que é melhor a gente procurar uma forma de entrar, né? Não sei... Ah... A gente tem que ficar atento com as câmeras... A gente não sabe se tem algum oficial... Realmente visualizando elas... A... 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 Certo, eu não tava aqui. Mas o que você acha que a gente deve fazer? Olha, eu realmente não sei. Eu ainda tô na parte do ser punido. Você tem alguma câmera à distância, Elise? Eu tenho o Rotom. Por quê? Você pode usar ele pra ver o que tem lá em cima. Filmar e voltar aqui embaixo. Bom, tudo bem. Rotom câmera, que tá de fora da pokebola porque você é uma câmera. Eu escolho você. Beleza. Bom, normalmente eu ia pedir pra rolar um stealth, mas ele eu acho que ninguém vai tá procurando por câmeras voadoras. Voadoras. Possuídas. Possuídas. O que vocês conseguem ver é mais ou menos o seguinte. Essa parte aí é um galpão. Parece ser um lugar muito mais de armazenamento. Tem algumas caixas, alguns trabalhadores. Uma coisa muito bizarra pra um galpão. Uma pessoa que parece ser um recepcionista. Não faz o menor sentido de ter um recepcionista num galpão. Então, talvez seja uma pessoa cuidando das câmeras. Peppa, eu tenho tecnologia. Tem alguma coisa que eu possa fazer com isso pra gente tentar desativar momentaneamente as câmeras, criar algum problema, forçar alguém a vir aqui fora e daí a gente desce o cacete neles e entra? Tudo isso daqui acaba sendo meio que ativado por... Como é que chama? Eletricidade, né? Provavelmente tem um girador, um no-break, algumas coisas assim. Vocês podem tentar dar um curto e entrar com muita eletricidade no sistema. Vocês podem usar alguns pokémons elétricos pra tentar fazer isso. Ah, Elise, sua câmera também tira fotos? Tira. E ela imprime e... Na hora? Não, aí também não. Droga. Senão a gente poderia colocar fotos como na frente das câmeras. Eu acho que... Bom, a gente sempre pode tentar explodir os geradores aí. E eles vão ter que sair... Obrigada. Eu sempre quis ser. Fazer terrorismo contra a Rocket. Eles já fizeram tanto com a gente em jogos. A minha ideia é que inicialmente a gente podia causar algum tipo de curto, etc. Daí vai dar problema nas câmeras. Alguém vai ter que vir aqui fora ver. Não vai ter nada pra só alarme de qualquer maneira. Ou a gente pode tentar entrar desapercebido, mas eu não sei se a gente é exatamente muito bom nisso. Bom, a partir do momento que a gente desligar as luzes... Então, talvez seja meio estranho, mas pode ser a nossa melhor chance, talvez. Cortar a energia é sempre por dar ideia. Em toda a situação. Eu tô olhando pro qual, assim... Ok. Beleza. O que foi? Fala, Kai. Nunca resolvi isso na sua casa antes? Não. Normalmente, quando a energia acaba, as pessoas esperam que ela volta. Bem, ela acaba voltando, mas demora sempre que ela apagar. Bom, é melhor a gente resolver isso logo. A gente não tem exatamente o dia inteiro. Como a gente vai fazer? A gente apaga a energia e entra pelos fundos? A gente sabe onde a gente tem a entrada? Porque o elevador... Não, não vai funcionar. Bom, o elevador... Peppa, com pokémons elétricos, a gente poderia fazer o elevador funcionar? Consegue, hein? Se vocês souberem... Se vocês conseguirem dar um choque exatamente no motor. Nada que um teste de técnico não muito difícil faça. Bom, nesse caso... Porque... Daria pra fazer isso. E tem a luz da minha câmera. A gente pode entrar e explorar. Pelo menos passar esse começo aqui das câmeras. Quando eles descobrem quando a luz voltar, a gente provavelmente vai estar lá dentro. Aí fica um pouco mais complicado pra eles. Sim, isso é verdade. Já tem a luz lá dentro. Acho que é um plano. Ok. Eu não tenho nenhum pokémon elétrico. Boa sorte. Eu passei a resolver isso. A gente pode usar um de água também. E ela isso não vai voltar. É verdade. Aí, tipo, vai ficar queimado, entendeu? É que vocês estão em queimar os giradores, né? Não, tá. Mas a gente ainda precisa do elétrico pra fazer subir o elevador. Não sei que seja com água. Não sei. Faz um hidropunk no elevador lá embaixo. Mas eu não gostaria de estar nesse elevador. Por que? Ah, eu já tô achando essa missão bem estranha. Bom, então o plano de vocês é que vocês vão tentar eletrocutar o girador. Pra cortar a energia do lugar. E aí vão usar um pokémon elétrico pra rodar o... O elevador. O elevador. Tá bom. Beleza. Então, podem rolar um... Bom. Rolem um tech aí. Podem te ajudar. Rolar o quê? Tech. Vamos lá. Acho que eu tenho também isso. Acho que não preciso. Tem nada disso. Lá em Alola, eu apertava o botão e vi o pokémon me levar voando. Bom. É... É um... Beleza. É um pouco escondido, né? Mas como é um gerador grande e coisa e tal... É... Ele acaba tendo que ficar de fora. Até porque ele é um gerador solar. Que alimenta uma bateria. Então, o que vocês podem fazer é dar curto na bateria. E alguém vai ter que vir aqui e trocar. Qualquer pokémon elétrico... E esse pessoal nunca mais vai voltar. Hum. Vamos lá então. Vamos destruir esse gerador. Essas baterias. Eu acho que vai ser bem fácil o cara lá dentro ser desagradável com a gente. A gente vai chegar queimando tudo. É... Né? Eu espero que ele seja o Rockets. Bem, eu espero que não seja o hospital aqui em Esplandestino. Que tenham pessoas plugadas em equipamentos de UTI. Não tem não. Ah, não tem não. Pode não dar bala. Não é. Cara, se eu falar isso, acho que até o Pum Pum vai bater no gelador agora. Ah, eu chamo em Moga. É choque do trovão no... No gelador. Pode rolar aí. Eu vou tirar o 1 no dado. Eu posso chamar o... Pudim pra ajudar? Pode. Então beleza, o Pudim vai ajudar. Eu chamo o Toreal. Não, puxei o Pikachu errado. Não tem isso. Puxei o Pikachu errado. Eu vou ajudar com o Water Gun. Já que é pra ajudar, eu vou ajudar com a Toreal também. Só pra avisar que... Só pra avisar que esse bicho que você pegou, Caio, ele toma X4 de elétrico. Ele vai ficar longe. Ele vai ficar longe jogando água. Dá pra jogar água sem peça. Só estou avisando. Então, né... Vocês dão um... Bom... Basicamente, o que acontece, né... É que... Os Pokémons de água, eles... Cospam entre os dois contatos da bateria, causando um curto. E os Pokémons elétrico ajudam com mais... Carga. Né? Sai fumaça. É feio. E... Explosão bem grande. Não... Explosão com fogo... Blá, blá, blá. Mas tem uma pequena onda de choque que só empurra um pouco o ar. Era pra acontecer isso mesmo? Alguém aqui já viu um... Alguém aqui já viu um transformador explodindo? Várias vezes. Mais vezes do que eu gostaria. Já viu uma pequena nuca explodindo, Peppa. Não acho que se fosse perguntar isso. O transformador explodindo também já vi bastante vezes. Ah, era pra acontecer isso mesmo? Eu espero que sim. Todo mundo sabe que sim. Você num rolotec você acha que não. Então eles podem dizer isso. Ah, ok. Beleza. Agora você só dá choque de novo no elevador. E de repente... Bastante. Tudo lá dentro meio que escurece. Vocês começam a notar. A gente tirou o meu crítico e tirou a luz do bairro inteiro. Tem um hospital ali do lado. O hospital tem gerador. Esses caras aqui nunca vão... Se a gente conseguir acabar com a luz do bairro inteiro, eles vão desconfiar menos. Para pros postos então. Beleza. Bom. Ninguém consegue usar o elevador. Ninguém consegue sair pela rampa de carga e descarga. Vamos entrar por lá então. Uhum. Ok. Rolem um tec aí. Sabe, eu tô gostando muito disso de trabalhar para a polícia invadir coisas. E aí eu vou colocar o jato d'água. Pera. Vota a música de... Vinte! Vinte! A gaivata chegou e molhou o negócio. Vinte! Bom. Vocês indicam o caminho. Encontram facilmente o motor que move o... O elevador, né? O elevador, né? E qualquer Pokémon. Pode dar um choque nele agora. Botar pra funcionar. Choque do Travol... Vinte! Um lado ordinário, né? A72 ou um clube na... Quiapotolo, né? O elevador... Como ele tá sendo movido por uma energia... Externa, né? Ele... Aliás... Por uma fonte de energia bem... Repentina aí... Né? A funcionalidade dele tá meio zoada Mas ele desce Não é como se fosse Muitos andares também E de certa forma Faz um barulho É equipe de manutenção Peraí Aqui tem diversas caixas Que vocês podem tentar Se esconder entre elas se vocês quiserem Mas provavelmente não deve demorar muito Pra chegar alguém Atrás de vocês Logo na frente de vocês Estava a cabininha Que tinha uma pessoa antes aqui na frente, estão vendo? Ah, lá embaixo Isso A pessoa não está mais aqui Provavelmente ela foi ver o que aconteceu Talvez seja a nossa chance Então vai na frente A gente chega destruindo tudo Ou a gente só bate nessas pessoas aqui Que podem ser inocentes Eu dou uma corrida lá Tá tudo escuro, né? Não Se você quiser pode ter a luz do... Do rotom É que está entrando luz ambiente lá de fora Não é muita Mas todo mundo consegue ver aqui tranquilamente Só que essas daqui são caixas Sabe? Ela não vai te dar... Se você não se esconder nela As pessoas te veem Se você se esconder Atrás delas Pode ser que as pessoas não te vejam A ideia é pegar a cover nas caixas Tipo... Só Está na hora de falhar Eu tenho stealth? Eu acho que eu não tenho não Eu gostei de dizer que eu quero esses poliedros para Pathfinder Tirando aquele 1 Eu acho que eu não tirei 1 abaixo de 15 ainda Eu não tenho stealth Estou com a Elisa naquelas Vocês foram... Só um minutinho Não é como se o pessoal aqui também estivesse bem, viu? Tudo bem tirar um 5 Se a galera para ouvir tirou 3, né? Então É... Vocês vão indo, né? Um pouco cautelosos É... O Duncan E o Fall Parecem ser um pouco mais experientes Né? Tipo... Você nota que a Elisa... Not really Você nota que a Elisa ia fazer uma curva O Duncan puxa ela assim um pouco para trás Aparece um rocket no lugar que ela ia fazer a... Uma pessoa no lugar que ela ia fazer a curva logo em seguida Né? O... 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 O Kyle ia derrubar uma caixa O... O Fall Seguir antes dela cair no chão O meu problema é que eu estou tentando segurar a minha tendência de narrar tudo o que eu estou fazendo Vocês conseguem chegar até a guarita O galpão é meio grande E começa a ter movimento Vocês veem que as pessoas estão tentando ver o que aconteceu Como que o elevador funciona Vocês podem se arrastar até lá, tá? Tira no chão e vamos se arrastando até lá As pessoas vão ver o que aconteceu Com o elevador Então A gente viu essas pessoas passando Vocês viram Elas passaram um pouco longe Eles parecem rockets Difícil dizer Eles estão com roupa de trabalhadores Mas por que diabos Os trabalhadores carregam pokebola no sim Que é um pouco bizarro É... Nessas câmeras aqui De segurança Tem como a gente Sei lá Pegar os HDs ou coisa que valha? Você pode tentar Rola um tech A gente pode sempre levar os gabinetes Todo mundo carregando o gabinetes Embora Sei lá Cada um levar um Caio Você tenta achar HD Aqui, né? Você nota uma coisa Os monitores Aliás Isso daqui Os monitores estão conectados A um servidor A HD não fica aqui Mas tem uma coisa Muito mais bizarra Que vocês notam Hum Existe um único monitor Ligado Mesmo O lugar parecendo Estar sem energia Que dá pra uma sala Com um executivo Dentro dela Esse desmonitor Tem uma câmera Você não é isso? É isso? Isso O único monitor ligado Todo o resto Do prédio Tá sem energia Esse lugar Parece tirar Energia De um outro lugar Porque tá funcionando E é meio bizarro É uma sala Pequena Com um executivo Dentro dela E é uma sala Que meio que Destoa Do resto do prédio Eu mostro As pessoas Bem Esse cara Tá ligado Deve ter Alguma fonte De agir secundária Em algum lugar Talvez no break Não sei E bem Aparentemente Tá o Roberto Jutos Aí dentro Quem? Quem? Alguém daqui De canto? É O Zona de TV Olha Tem que ser uma subcelebridade Muito subcelebridade Pra nunca ter ouvido falar Né? Eu vou ficar de olho lá Nos outros treinadores Dos rockets Se eles vierem Eu vou tentar chamar atenção Pra mim Deixar o pessoal brincando Porque eu não tenho Faço ideia Que eles estão fazendo Beleza Então Vocês não vão conseguir Tipo HD De toda Toda A época De todo Aliás Toda gravação Que tem aqui Vocês conseguem As gravações De hoje Através de Acessão da rede Só que também Só dessa sala Porque a única Que tá ligada Aparentemente Os dados Estão no servidor Remoto Não estão aqui A maioria deles Eu nem sei Do que ele tá falando Será que a gente Consegue acessar O que é algum lugar E quem é esse cara Que tá aí Tem alguma coisa Que dê pra rolar Pode falar Pode falar Não, eu ia perguntar Se tem alguma coisa Que dê pra rolar Pra gente Pra ver se consegue Identificar quem é essa pessoa Seja ver alguma vez na vida Ver alguma vez na vida Pode ser difícil Rola Deixa eu ver Se tem algum skill Pra isso Você tem memória Quem aqui tem memória Idética Mamo? Nesse jogo Nesse jogo Eu tenho Eu acho que eu tenho É, então Eu lembrava Eu achava Que algumas pessoas Tinha É, mas sim Pra lembrar coisas Não é tão forte Não, mas exatamente isso É, bom Usa um Investigation Ou intelligence Que for mais Bom Usa um Faz um Investigation Aí com esse bônus Investigation Tem mais 5 Aí 22 Pode fazer você também Mariana 23 O que vocês Se lê Tipo Vocês começam A se lembrar Da 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 Oficial Jenny Falando Do Cara Que ajudou Ela Eles A encontrar O equipamento Que foi roubado Algum tempo atrás Né Esse cara Parece bater Com a descrição Ele foi apontado Como o dono Dessa empresa Ele é o cara Ele é o cara o que? Ele é o cara suspeito Ah É claro que o cara é suspeito Mas é botinho no monitor Mas é bom dizer suspeito Acho que a gente acabou De achar Quem a gente tem que Incutecer Tá, o que a gente Faz agora? E como a gente Chega nele? Tem como a gente Descobrir Bom Os computadores desligados Não dá pra descobrir nada Embora esse daí Esteja ligado Com o negócio Com o ordenador Esse monitor Que tá ligado A gente consegue fazer Alguma coisa nele? Pegar a informação dele O mapa Do local Com Podem tentar Olha um teste 34 Então Bom Mapa Você não acha aí Você acha Algumas Entrelogs Você acha O registro Da câmera Né? E Você acha O nome da câmera Que é Subsolo 1 Bem Aparentemente Eu Começo a falar Umas palavras Tecnológicas Não faz sentido Sabe Eu Hackei o firewall Dele Através de um Protocolo De acesso Indeterminado E descobri Que ele Estava No subsolo 1 O nome da câmera Mas a gente Não está No subsolo 1 Não Nós Estamos no elevador Deixa eu descer Do jeito que Eu acho que Os pisos Aqui no mundo De pokémon São mais estranhos Do que Galera faz Em Brasília Tem um desnível Né? O que Vocês O lugar Que vocês estão Que dá Pra Que Vocês conseguem Deduzir É Terrio Porque é o que Está escrito É o endereço Desse monitor Terrio 2 3 Terrio 5 Bem Podemos tentar Encontrar ele Se vocês quiserem Ele está lá No subsolo 1 Bom É só a gente Continuar com o elevador Mas o que a gente Faz com os O elevador Só tem Sobe e desce Não tem Andar O elevador Não é exatamente Como posso dizer Fácil de ser controlado Atualmente Não Não O elevador É de carga Ele não tem andar Ah tá Ele tem um Um Dois Não vai Ele só tem Sobe e desce É estranho Provavelmente É uma sala Escondida Bem A gente pode fazer um Braco no chão E tentar ir pra baixo Pode Faz isso Isso Vai chamar Um pouco De atenção Vocês podem Também Percorrer a sala E ver se vocês Não acham Alguma coisa Escondida Que possa levar Até lá A gente consegue Fazer isso Se chamar Atenção Dos Bom Dos Rockets Que estão Lá em cima E do outro Que vai chegar Ou a gente Pode bater Neles E extorquir A localização Deles Pode ser A maior possibilidade É Eu acho Que é a maneira Mais fácil Como sempre Violência É a única solução De tudo E assim funciona Pokémon Com o assessment Dá pra saber Se eles são Rocket mesmo Com o que? Aquela perícia Ela A vantagem Em assessment Que você Teoricamente Sabe as capacidades De combate Da pessoa Do oponente Não sei como Isso funciona Aqui nesse jogo De combate Não Porque isso daí É mais pra Pokémon Né Do que pra Rocket Vocês podem tentar Rolar um insight Deixa eu fazer uma pergunta Esse mini torneio à frente O wallpaper Deve ter um R Grandão Não Droga Essas pessoas Parecem ser Apreensivas demais Pra Simples trabalhadores Você não acha Que a falta de luz Deveria ser tão importante Assim pra eles Até porque Em geral Quer dizer Um dia de folga Isso é verdade Isso é verdade É um pouco estranho Que eles continuem Aqui E E vocês notam Que tipo Toda a gravação De Elis Essas coisas E tal Parecia que eles estavam Mais mudando as caixas De lugar Fingindo que estavam Trabalhando Do que realmente trabalhando Sabe É estranho Por onde que o outro Cara desceu A gente sabe A porta aqui Bem dançada Tá Bom A gente pode ir lá E Estorquir A localização deles A gente vai bater Neles A gente vai bater Nos pokémons Deles Bom Nos pokémons Primeiro Aí depois A gente Sei lá Amarra eles Não sei Eles tem Timidate Tem uma boa Conversa Com eles Vamos lá Então A gente já está aqui dentro Então beleza Tira os pokémons Estou me perguntando Como é que eu me meti Nessa Mas tudo bem Eu também não sei Eu só queria trazer uma liga Olha Você começou Há vários anos atrás Quando nós nos tornamos Amigos de infância Também conhecido Como quando eu comecei A te stalkear E te obriguei A ser meu amigo O Kylie é só um menino Do bem Desavisado Que veio pra cá Achando que era Lola Não é Ah isso não Tornei Foda-se Eu estou trazendo Dois pokémons Boa escolha Rafael Butters Vai Já estou rolando Minha iniciativa Eu não sei se eu rolei Se a gente atacar uma pessoa Conta como um A pessoa conta como um pokémon normal Depende Se for um médium Pode ser psíquico Eu acho que o meu Até bugou Na minha opinião Uma pessoa conta como um tipo próprio Na minha opinião Ela deve ser fraca A veneno E eletricidade E não é forte a nada Ah Vou rolar a iniciativa Na mão do Hunter aqui Ah não Você sabe porque o Hunter bugou Quem que evoluiu Quem que está pra evoluir Hoje mesmo Todo mundo Todo mundo O Hunter está Piscando Aperta bem Aperta bem Beleza Podem começar Um ataque Mas eles não tem pokémon A gente vai atacar eles Vocês podem Vocês podem atacar eles Vou até flipar do Sony Ela não tem esse poder ainda Seria muito que ela tivesse Eu chego aqui E falo pro Jujubo Jujubo Vai lá e faz um olhar fofinho E traz eles pra cá desavisados Boa Ele vai lá e vai usar bebido a mais neles E parecer fofinho e perdido Beleza Pode dar bebido a mais Faz eles pra cá desavisados Leopo Você acha que um ser humano É fraco contra fighting? Complicado Eu diria que sim Eu acho que o Bruno não é não Mas o Bruno não é gente Então tudo bem O filho do lente também é a gente Então eu preciso definir um tipo Que é fraco contra Poison, Fire Eyes Elétrico, Rock E fighting Eu acho que praticamente nenhum Caramba Baby Doll Eyes Baby Doll Eyes Teoricamente Tiraria o ataque deles Mas como eles não tem ataque Eu acho que isso não faria sentido Vamos fazer isso mesmo então Mariana Eles estão Apaixonados pelo Jujubo O Jujubo chega lá Olha fofinho Faz uns barulhinhos de urso gato E vira da barriga E vem voltando pra trás Como é que tem efeito sonoro Oh que fofo Como esse pokémon Se perdeu aqui Ei Quem diabos são vocês? O que você está fazendo aqui dentro? Somos a equipe de manutenção Eu estava procurando o banheiro Segundo a porta esquerda, senhor Eu sou em Paraguai Eu vim aqui para matar Para o que? Paraguai Paraguai Beleza Na verdade Como vocês chamaram Opa Estou errado Como vocês chamaram eles desavisados O que vai acontecer É que o Weezing Não vai começar a sua batalha Uau Eles tem um Weezing Do outro lado Tem um Weezing perdido Que não é exatamente deles Mas sim Ah tá A gente parece que está com o Poké Boy Nossa Isso é um Weezing Mas ele tem apenas uma cabeça Parece um cofinho Calma Ele vai evoluir na batalha Tudo vai evoluir E o Jujubo? Ele vai dar Babydaw Se bem que O Babydaw Acho que funciona preemptivo Funciona Bom O Babydaw É o seguinte Ele é reaction Mas você pode usar a sua ação Como uma reaction também Entendeu? Aí você consegue Tipo Usar duas reactions Num turno Transformando a sua ação Numa reaction Ele vai dar um Brutosswing No Zubat Brutosswing Pega os dois Exatamente Brincadeira Você pode não acertar pessoas Se você quiser Mas será que eu quero? Peppa Boa pergunta Ele dá Menos dois Não Dá normal o jogo Dando Já rolou O Jujubo Pega o Esse móvel Aqui do lado dele E roda Os dois Zubates Uau O Zubates Segurou o móvel Na asa Mano É Opa É que eu rolei errado É Dodge na Ferre Mas o deles é igual Não tem problema Um deles Voa pra longe E o outro Ah não É Perry Não Ah não É Dodge É Dodge E o outro Toma na fuça O que rolou O que rolou longe O que conseguiu voar O que tá mais próximo Ele olhou pro lado E voou pra cima Aí a câmera Deu um close No Zubates Que tava A esquerda Ficou tudo Pronto e branco E daí entrou aquela voz Narrando And it was this moment He knew He fucked up Ele todo Valeu na cara O primeiro ele consegue Voar pra longe Do móvel Mas ainda assim Pega um pouco nele E pelo jeito que pega Pega certeiro Pega bem na cabeça dele Bem na orelha Sabe E tá bem atordoado Ele realmente Não queria estar aqui E o outro E o outro E o outro Que tomou um móvel Na cara Pelo jeito Conseguiu aguentar bem As ironias do mundo Pokémon Bom O primeiro Zubate Que tá Todo Capenga Ele vai Ele vai Ele vai Tentar dar uma azada No Jujubo Ele errou Tentar é a palavra Tentar é a palavra chave Aqui E o outro Zubate vai fazer a mesma coisa Beleza Eu rolo o que é Tentar é oito de dano Tentar é oito de dano Cara a questão é que se a gente só for ficar encontrando rocket desse jeito eu não tenho muito mais o que fazer É confiou já no Zubate É só essa sessão que tem muito rocket Sempre tem muito rocket Sempre tem muito rocket Rocket igual Zubate Cara Você usou no 1 ou no 2? No 1 Beleza 10 de dano Cara ele toma Você manda uma onda psíquica pra ele Ele fica bem tonto Dá uma cambaleada mas ainda está na luta Emolga Emolga Cole nos batimentos próximo e ataque com o choque do traval E ela vai deixar o Fica ataque preparado Beleza Acertou 10 de dano É no 1 que você está batendo né E o 1 cai Você dá um choque bem certeiro nele Ele só cambaleia e cai no chão E eu não consigo acessar o negócio Consigo O easing O easing começa a se aproximar de vocês E chega até aqui Butters Beleza Ahn Butters Bata nessa bola de gás Ao meu lado Ela vai dar confusão nele 20 Você pode ter mais dano Você pode ter mais dano Dano é 9 Dá Dá 8 10 Quer dizer Ele toma e fica um pouco tonto Hunter O hunter O hunter Vendo tudo isso Ele fica branco Começa a crescer E muda de forma Hunter Você ganhou Uma franja Viu o emo O importante é que ele ainda tem a gravatinha fofa Ele é igualzinho o Edgeworth do Phoenix Dawn Bom trabalho Só para ele voltar E... Pode erringir Aliás eu rolo aqui paraachedar Ah Ok Pode erringir Ahn Hunter Ataque o... Vá com tudo em cima do zubate Ele vai até lá e... Dá um... Eu não sei que ataca que ele tem São os mesmos São os mesmos Dá um PEC no Zubat! Acho que você errou Errou Ele vai dar uma bicada no Zubat, mas o Zubat é muito rápido O Zubat 1 está inconsciente, o Zubat 2 Tenta dar uma asada nesse novo Pokémon que chegou perto dele Eu acho que dá 8 de dano, Fael Ahn... Pegou Roll Toughness, né? Toughness Rapaz, tem bastante Toughness Parece que tem bastante Hunter, cuidado! Eu dou um passo pra cá, Fael Porque tem uma bola atrás de mim Beleza A bola parece que não quer te atacar Sei, mas ela fede Fala isso do Weezing Quando ele quer Cara, uma pergunta importante De minha parte Esse Weezing Ele já tem Ele já pode ter Explosion Ou Self Destruct Qualquer coisa dessas? Sim Ele pode Só que... Esse não é o primeiro Weezing que vocês enfrentam da equipe Rocket Ele parece não responder a esses dois Rockets Ele provavelmente foi deixado aqui com instruções claras Pode ser se autodestruir, mas por ser dentro de uma fábrica pode ser outra Hum... Não me pulou, não Use seu... Use seu... Tipulei? Desculpa É, eu te pulei, Mariana Use seu melhor julgamento Assim, logo depois da Lumen Não, não, não Eu tô usando a minha habilidade como melhor julgamento Ah, tá Você tá usando a sua habilidade como melhor julgamento? É, eu tenho assessment também Ah, beleza Hã... Max A instrução dele parece ter sido clara Jogar gás nas pessoas Ok Glass of juice pra ele Tá, eu vou então... Vamo lá Mas sou eu Ah, então vai Sou eu Pode ir Juju, volta Alphard, eu escolho você Ok Ele jogou gás, alguma coisa? Whatever? Quanto não Eu consigo dar um golpe ainda nesse turno ou coisa quanto como movimentação? Hã... Consegue Beleza Psywave Dano máximo Dano máximo 11 de dano? Cara, o Weizen tá bem mal Cara, ele tem 3 Pokémon Psico em cima dele, tadinho Rocketsoul usa Poison, cara Rocketsoul usa Poison Emolga Emolga, até que outro... Mas bate Ele faz a mesma coisa Você escolou Agora você escolou a Lumina Ah, desculpa Mas a Lumina acabou de jogar Diz que era a Mariana Sou confuso Não! Ah, caramba Desculpa Pode ir, Max Volta logo Vai lá, Lumina Confusão Acertou É no Weizen que você tá usando? É Beleza Cara, você manda uma onda psíquica pra ele Mas dessa vez parece que ele resistiu forte Não parece ter sentido nada Ups Emolga? O Emolga continua indo no Zubat Fazendo a mesma coisa que ele fez da outra vez Click Ataque Preparado E Thunder Shock Não, Emolga Acerta! Não É, o Zubat é muito rápido Você dá um choque nele assim muito perto Ele dá uma Bangada assim no ar e evita O Weizen Ele começa a expelir Uma nuvem de gás Deixa eu botar Vocês podem ver a aura? Pode Estão vendo a aura Não é quadrada não Nossa, ainda bem que andei Uhum Não é nada nocivo Mas ninguém aqui dentro consegue chegar Porcaria Não é nada nocivo Butters Beleza, eu dou um passo pra trás aqui Maldita fumaça Gust, vai! Ué Você vai usar o ataque Já, e agora? Ufa! Eu achei que você ia usar o ataque Gust Eu ia falar, essa porra tem uma área gigantesca E a Butterfree não tá vindo Sim, mas quem vai usar o Gust vai ser o passarinho aqui mentalmente Beleza Você não consegue tirar a Butterfree porque você não tá vendo ela, tá? Beleza Então o Gust ele tá junto com ela, você pode rolar a iniciativa dele Beleza A Butterfree Vem A Butterfree Eu posso comandá-la mesmo assim, você tá vendo ela? Pode Beleza Butterfree Gust Em qual direção você usou o Gust? Eu tô usando pra acabar com a rumaça Nenhum Pokémon exatamente Ah, não O Gust não consegue fazer isso Nem se eu gastar um ponto heróico? Se você gastar um ponto heróico, consegue Então essa é a minha ideia Então beleza Vou jogar ele aqui em cima Toma, peraí Pronto Valeu É... então rola um... rola um poder da Butterfree Não, 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 não O nível de poder dela, você tá usando ele como se fosse no Lify, né? O nível de poder dela é 8 basicamente do Gust Beleza Aí rola o Wildo Nossa senhora Oh É O... ela rola um Gust assim, mas a fumaça é muito intensa Ela não consegue dissipar só com isso Hunter? Hunter? Ah... Hunter... Ataquei o Zubat com... eu não sei o que é forte, mas vai aí... Razor Leaf! Não é forte Já lançou É bem fraco O Zubat vai... Eu sou porque... O Zubat toma 2 dano, tá? Eu sou um treinador de merda Eu sou um treinador de merda É ok O Zubat não vende Cara, cara... Defesa é o mais difícil de lembrar Ahn... O Zubat 1 tá caído... O Zubat 2... Ele vai tentar dar uma azada no Hunter Cacete Dano foi 8,13 Ai... Nossa... É... o Hunter caiu Hunter, volta! Tadinho! É... foi estreia a evolução São os dados, cara... são os dados Não, não, não... você sabe como um adolescente é um bicho esquisito, né? Acontece Lumina? Sou eu! Você me voou! Sou antes dela O Zubat sumiu? É porque eu troquei pelo Alfard e não entrou É verdade... tem razão, tem razão Desculpa, pode agir, Mariana Não, tranquilo... Eu mando o Alfard dar Rapid Spin Beleza! Rapid Spin tira a fumaça Caramba! Bom... O Alfard dá um giro rápido, né? O Weezing consegue se esquivar dele Mas... Nesse giro ele puxa toda a fumaça e dissipa ela Não tem mais nenhuma fumaça aqui Depois eu vou tirar uma foto dele com a Misty Desculpa, agora sim, Lumina Beleza, agora... Vou tentar acabar de vez com esse Weezing E confusão de novo Ou não Acerta Ele não tem muita esquiva Ele não tem muita esquiva Cara... Você manda uma onda psíquica pra ele, ele já tava meio tonto, né? Ele fica um pouco mais... E cai no chão Desmaiado O Emolga Ah... Eu mando o Rain entrar O Trollhut E... Tem jogo de vocação? Ou alguma coisa assim? Ah... No minuto que o Rain entrar, ele vai ter que rolar iniciativa Porque você tá mandando no lugar do Hunter, né? Isso Mandei E... Emolga Choca do Travolta E... Mantenha o Quick Attack Beleza Que eu acho que eu tô esquecendo de usar, mas... Isso é ok Bom... 10 de dano, né? É O Zubaki fica bem tonto Mas ele continua na luta Fotorofo Ele vem voando pra cá E dá uma patada no Zubat Enquanto voa Acho que errei É 16 que tem o flag com o Emolga É que o Zubat é bem ágil Então, você vai com tudo Fotorofo vai com tudo pra cima dele Mas o Zubat é muito ágil Esquiva Butters Butters vai dar Confusão nele 23 10 de dano Bom Ele fica muito tonto E cai no chão inconsciente Ah, Elize, Elize Você consegue dar uma olhada no Hunter? Sim, ele começou a brilhar e ficou estranho E depois caiu Ah, mais um pra puxar o cabelo Fala isso baixo Mas dá claramente pra me ouvir Eu dou pet no Alphard Parabéns, Alphard E eu trago ele pra Pokébola de volta Eu vou apresentar você pra Misty Ela vai achar você o máximo Porque você é o máximo Eu vou tratar o... Ou pelo menos tentar tratar o Hunter Beleza Você pode tratar ele Ou o Yves que nasceu Tem Wish, tá? Eu não sabia disso O que é Wish? Olha só Traz ele, traz ele Vamos tentar Traz dinheiro Chocolate Teleporta a gente pra casa Teleporta a gente pra sala do cara Não dá Mas dá pra fazer isso Chocolate Usa o Wish nele O que é que a gente vai fazer com os Rockets que estão aí? Amarrar e colocar naquela sala do monitor e interrogá-los? Ok Alguém tem corda? Não conseguiu Chicote de vinha? Funciona? Conseguiu Vai tirar o... Tira o incapacitado E o... Como é que chama? E o... Staggard Ele tá desde com o dano Oh, Hunter Você voltou Obrigado, Elise Isso foi realmente incrível Agradece chocolate Ele é tão esperto Quê? Nada Eu não ouvi Também não Tava me perguntando se ele precisava morrer pra chegar na terceira evolução É só porque ele é fantasma, né? Maldoso Ele nunca fez isso antes Duncan, rola um perception Por que? Por causa da sua localização especial Tudo isso acontecendo Você bate o olho no monitor O cara não está mais lá O cara sumiu De repente Pau Aí os rockets falam Agora vocês vão ver só Nosso chefe vai dar um cacete em vocês Obrigado Ele tá vindo até a gente A gente tava pensando em ir até ele Quer dizer que ele vai vindo bater em jovens inocentes? Hum... Eu anoto isso pra mandar pra polícia Você pode estar gravando também É O Rotom tá aqui O Rotom me acompanha Ah, ele tem uma Nidokin E o Nidokin? Se não for o Giovanni, não respeito O que vocês estão fazendo em minha propriedade? Seus vândalos Ladrões imundos Tecnicamente a gente não roubou nada Tirando uma HD Mas não tinha Foi um cybercrime Não foi São os hackers Os piratas da internet É tudo o que você vai falar pra ele? O que vocês estão fazendo aqui? E desde quando eu te devo qualquer explicação Desde quando a equipe Rockets Tá causando problemas aqui Ah, então quer dizer que vocês sabem quem eu sou, né? Digamos que seus funcionários Não são exatamente muito discretos Digamos que os vândalos deles São mais espertos do que eles Isso é dizer bastante E vocês deveriam tentar variar um pouco Também nos seus pokémons E já basta Se é assim Então teria que levar o lixo pra fora Você deveria fazer isso todo dia de manhã O lixo são vocês? Bom Como vai começar mais uma luta E agora já são 11h21 Eu tô pensando em parar O que vocês acham? Tanto faz Beleza, Peppa Por mim Eu vou pedir pra continuar na próxima Porque segunda de manhã tem coisa pra fazer Ah, não, não Sem problemas Exatamente por isso Então Vamos encerrando aqui Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu Muito obrigado aos nossos jogadores E continuamos aqui em breve A Preta mandou de nada A Preta A gente vai dar um gank aqui No pessoal do Casa Velha RPG Eles estão jogando um RPG muito legal Que é o Blade in the Dark Que é um sistema que eu quero jogar Algum dia Não sei se é no caso aqui no Keepers Ou no Porque ele quer misturar esse jogo No canal dele Mas parece bem legal esse sistema Vamos dar um gank lá Valeu, pessoal Valeu, galera Boa noite aí